E a Janaína Pascual resolveu desabafar, abrir o coração e falar tudo o que pensa sobre o que está acontecendo neste momento pra lá de delicado que a gente vive na atualidade. Bom pessoal, estou aqui no perfil da Janaína Pascual no Twitter, temos aqui um selo verificado. É importante checar a informação, afinal em tempos de notícias não verdadeiras é muito importante conferir a fonte. Quem quiser checar pode estar procurando por arroba Janaína do Brasil, onde ela se intitula professora livre docente de direito penal da USP, licenciada e advogada. Cumpre mandato de deputada estadual com dedicação integral. O perfil dela conta com 1.158.282 seguidores até o momento. Bom pessoal, sem mais delongas né, vamos ao que interessa, que é esta postagem que ela disse aqui, na data de 16 de dezembro de 2022. Vamos ver o que ela falou, abre aspas. Amados, sei que estou desagradando, mas o presidente já está preparando a mudança. E vocês aí, esperando, abre aspas, algo, fecha aspas, acontecer. Por favor, aceitem a realidade. Vamos trabalhar para preparar alguém menos teatral para 2026. Se não tivessem causado tanto, o PT não estaria de volta. Triste. Então a Janaína Pascoal, ela reforça aqui né, triste. A postagem dela conta com 10 mil likes, 1.171 retweets, que são os compartilhamentos, e 9.804 comentários. Então pessoal, tem aqui os likes, para quem quiser dar, os retweets e os comentários. E a Janaína Pascoal também fez questão de fazer críticas para o governo Lula. Ela disse aqui na data de 16 de dezembro de 2022, o seguinte, abre aspas. Em editorial, o Estadão pediu abertamente votos para Lula. Hoje, antes mesmo do homem tomar posse, também em editorial, o Estadão tenta dar aulinha, em aspas, sobre a importância da independência das estatais, das agências reguladoras, parece piada. É só Lula sendo Lula. Depois ela comentou aqui embaixo. Bem feito, só não digo que desejo que Lula dê uma banana para esse pessoal todo, porque nos ferraremos junto. É pessoal, parece que a Janaína Pascoal não está nem um pouco otimista sobre o que vem por aí. E vai dar muitos capítulos, né, esta história toda. Mas ela que em seu Twitter desabafou, abriu o coração e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que disse a Janaína Pascoal? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo. Não! Tchau! Tchau!